Sim, penso que concordo com o seu análise, mas não concordo na totalidade de quando disse que foi logo a seguir ao golo. Penso que não mesmo. Nós entrámos muito bem no jogo, entrámos dominantes, a criar muitas oportunidades e a empurrar o Portimonense para o último terço. E muito bem que, mesmo com muito poucos passos, nós, como um jogo posicional, podemos acelerar não só pelos corredores lá atrás, como também pelo corredor central, e fomos criando ali oportunidades em que podíamos ter feito o golo. Chegamos ao golo e mantivemos, penso que na primeira parte o Portimonense só em bolas paradas, faltas e bolas paradas, e teve um contra-ataque, que na minha opinião é do lance de uma falta em que um jogador nosso está com a bola, e que esse lance deu um lance de perigo, mas penso que a equipa teve sempre controle sobre o jogo. E se nós olhamos para a segunda parte, nós também entrámos muito bem na segunda parte. É evidente que quando estás com uma equipa em que tu estás a ganhar, uma equipa que está a perder, era o Portimonense, que começou a meter muitos jogadores no seu processo ofensivo, com um jogo direto, nós tínhamos de ter a capacidade e a serenidade de manter a bola. E fomos perdendo, conforme fomos também fazendo as alterações que fomos fazendo, fomos perdendo essa capacidade de ter bola. E tu quando começas a perder muitas bolas contra uma equipa que tem muita gente na frente, ganha a bola e liga os jogadores na frente, começa a criar um elar, começa a criar uma crença, e o Portimonense que criou algumas oportunidades que podias chegar ao empate. Mas penso que foi o jogo, penso que da primeira parte que nós fizemos, em que nós podíamos chegar ao intervalo a ganhar por uma margem mais dilatada, pela capacidade e pela qualidade do futebol que nós praticamos, numa segunda parte, em que o jogo ficou mais repartido, ficou muito mais equilibrado, com oportunidades dos dois lados e, se calhar, até o empate com mais oportunidades do Portimonense, penso que o resultado acaba por se ajustar. Nós também, depois de um a um, tivemos oportunidades que podíamos ter feito o dois a um, mas penso também, e sinceramente, e olhando friamente e estando mais calmo, também seria uma injustiça para o Portimonense, por aquilo que o Portimonense fez na segunda parte, também perder. Mas pronto, é evidente que queríamos muito ter ganho, mas temos que olhar e sermos realistas. Acho que o campeonato se faz por pontos, queríamos muitos três pontos e regressar novamente às vitórias. levamos aqui um ponto na nossa caminhada. Prejudicado? Não, eu não olho para isso como... Eu acho que faz parte da vida. O futebol é mesmo assim, há jogadores que estão lesionados, há jogadores que estão castigados, há jogadores para qualquer motivo no jogo. Eu acho que o mais importante, e nós temos de valorizar, é o plantel que tens. Quando tu confias no plantel, eu olho para isso como uma oportunidade para os jogadores que não estão a jogar tanto tempo, para ter a sua oportunidade, para demonstrar aquilo que têm feito no treino. Porque, sinceramente, são eles que conquistam essa oportunidade de jogar por vitória. Porque eu não dou nada a ninguém de serem eles a conquistar pelo empenho, pela determinação, pela capacidade, pela forma como eles têm vindo a treinar. E têm vindo a treinar muito bem, e isso foi uma demonstração disso mesmo. Que nós entramos muito bem com algumas alterações e fomos vitória. Mas também sabemos, jogámos contra um adversário, em que jogando em casa, e com uma identidade muito característica, que cria muitas dificuldades, quando consegue pegar no jogo e levar o seu jogo para a zona de conforto, e a realidade foi essa. Mas eu penso que aqueles jogadores que entraram muito bem, faltou-me só, foi como eu disse e vou repetir, naquele momento, na segunda parte, se estarmos mais tranquilos, se sermos capazes de ficar com o bolo e não perder a bola, tantas vezes que nós a perdemos.